Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês três pós muito bons e muito baratos para pele oleosa. Eu espero muito que vocês gostem. Então gente, antes de eu começar a compartilhar com vocês os meus três pós que eu escolhi aqui, que são muito bons para pele oleosa, eu vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito e já deixa o seu gostei também para mim no vídeo, tá bom? Então vamos lá conferir os três pós. E o primeiro pó que eu quero compartilhar com vocês é esse aqui da Avon, que é da linha Colo Trend. Ele é super baratinho, esse meu é o pó bege médio. Ele, o bom desse pó é que ele tem fator de proteção 10. É baixo, mas já é alguma coisa, né? Olha, eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Tem um espelhinho aqui. E ele está bem gastinho, tá vendo? Eu uso ele bastante e ele é pó compacto. Mas por ele ser pó compacto, ele não é aquele pó grosso, sabe? Ele é um pó fininho. Porque quem tem pele oleosa tem muitos problemas com pós, porque pode acumular nos poros. Então, esse pó aqui é muito bom, ele não acumula nos poros e segura super a óleo e o resultado da pele. Então, esse é o primeiro pó. E o segundo que eu quero compartilhar com vocês é esse aqui da Luizance, que é o Estúdio HD Pó Fixador. Inclusive, tem resenha dele no canal, vou deixar aqui nos cards para você conferir depois, tá? Ele é um pózinho solto. É pó solto, translúcido, ó. Pó branquinho. Ele é muito bom, ele segura super a oleosidade da pele. E a maquiagem também fica muito boa com ele. E o terceiro e último pó que eu quero compartilhar com vocês, que é o meu xodozinho. Eu amo esse pó, gente. Inclusive, ele já está quase acabando. Difícil acabar um pó. É difícil acabar um pó porque rende bastante esses pós soltos, né? E eu estou quase acabando esse daqui. É esse aqui da Ruby Kiss, que é o Retoque Nunca Mais, que é o pó finalizador solto. Mas só que ele é o pó banana. Eles têm o translúcido também nessa linha. Só que eu acabei escolhendo quando eu fui comprar esse pó banana e eu amei esse pó. É muito bom. Segura super a oleosidade, a pele fica muito bonita com esse pó. Tem resenha também desse pó no canal, vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem depois. Então foram esses, gente, os três pós favoritos meus, que eu sempre uso, sempre tenho comigo, que são... Eu sou de lua, né? Às vezes eu uso esse, às vezes eu pego esse, depois eu pego esse. Fico usando, usando, usando direto. Depois eu volto para esse, depois para esse. Tem outros também, mas esses três são os que ganharam o meu coração e que eu não fico sem. Eles são muito bons para a pele oleosa. Comenta aqui abaixo quais são os tós de vocês também, que vocês gostam de usar, para que a gente possa trocar aqui as nossas experiências, tá bom? E eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.